Não pode ficar uma caixa preta no campo das suposições. O ministro Teori já disse, a CPMI tem o direito de obter, até por etapas, o compartilhamento da delação premiada. Esse é um direito que já está adquirido e é líquido e certo. Nós estamos marcando para terça-feira próxima, aquela proposta que eu fiz e que o presidente adotou, uma ida ao presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o ministro Teori, para que a gente possa rapidamente obter as informações que já foram dadas. A delação premiada já foi concedida. O que é preciso é que nós tenhamos conhecimento para fazer o papel. O Congresso é a casa do povo e tem a obrigação de promover transparência. Se a delação premiada foi feita e nós temos a condição de transformar coisas ocultas em coisas do conhecimento público com isenção, é nossa obrigação fazê-lo o mais rapidamente possível.